A Casa Branca quer reduzir o preço da gasolina. O presidente Barack Obama, pressionado pela alta do combustível em um ano eleitoral, vai apresentar nesta terça-feira um novo plano com cinco medidas para combater a fraude e a manipulação no mercado de petróleo. Não podemos permitir uma situação em que os especuladores manipulem artificialmente os mercados, comprando petróleo e criando a percepção de escassez, o que eleva os preços e garante lucros para eles. Fontes do governo afirmaram que o plano vai incluir um pedido ao Congresso para fortalecer uma equipe de vigilância da movimentação do petróleo na Comissão de Comércio de Matérias-Primas. O plano de Obama também vai propor o financiamento de novas tecnologias para ajudar a controlar os mercados petroleiros e aumentar as multas civis e penais para aqueles que manipularem os preços.